Hoje eu vou encher a cara, um pau que douro em casa, esta vez eu vou preparar. Hoje eu vou encher a cara, um pau que douro em casa. Esta vez eu vou encher a cara, é saudade espalhada, que está varejando. Esta vez eu vou encher a cara, um pau que douro em casa. Hoje eu vou encher a cara, um pau que douro em casa. Hoje eu vou encher a cara, um pau que douro em casa. Esta vez eu vou encher a cara, um pau que douro em casa.